Projeto de lei do Executivo nº 3, barra 2017, cria a Secretaria de Infraestrutura Municipal, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto em discussão. Novamente, boa tarde a todos. Quero justificar que a gente tem que ir lendo, porque são determinados itens, são inúmeros itens, e a gente tem que fazer um resumo, para quem está acompanhando a gente, da lei. Bom, Projeto de lei do Executivo nº 3, de 2017. Cria a Secretaria de Infraestrutura Municipal, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. A natureza e competência. Artigo 1º. Fica criada a Secretaria de Infraestrutura Municipal, tendo como finalidade prover de forma direta ou através de terceirização o município de obras públicas e demais serviços necessários à manutenção e melhoria de todo equipamento urbano e rural. Da organização e atribuições. Artigo 2º. Desenvolver e executar projetos técnicos de obras públicas para toda administração direta e indireta. Proceder à abertura de estradas e de ruas municipais. 3º. Executar serviços de pavimentação e correlatos das vias de logradouros públicos. 4º. Executar a fiscalização de obras públicas, inclusive as pertinentes à manutenção dos próprios municipais. 5º. Executar a canalização e drenagem de canais, córregos e galerias. Realizar engenharia, operação e fiscalização de tráfego urbano. 7º. Executar o serviço de conservação e limpeza de logradouros e de apoio à zona rural. 8º. Executar o serviço de conservação de estradas e pontes municipais. 9º. Promover serviços de manutenção e execução de transportes internos. 10º. Coordenar a execução de serviços nas diversas regiões do município. 11º. Coordenar as ações relativas à educação para o trânsito. 12º. Gerenciar e executar os serviços relativos ao transporte público municipal. 13º. Gerenciar e executar os serviços de manutenção da frota de veículos do Poder Executivo Municipal. 14º. 14º. Desenvolver outras atividades afetas que venham a ser atribuídas pelo prefeito. Então, essas seriam as funções da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E já percebemos que é uma secretaria pesada, inchada, difícil de ser administrada. Estrutura organizacional. Gabinete, a Diretoria de Obras Viárias, a Diretoria de Projetos, a Diretoria de Manutenção e Conservação Civil e a Diretoria de Obras Civis. Diretoria de Manutenção e Conservação Viária, a Diretoria de Logística e Equipamentos e a Diretoria Administrativa. Dos cargos em comissão. Secretário de Infraestrutura Municipal, secretário de Junto de Infraestrutura, assessor técnico, assessor comunitário, assistente de gabinete, diretor de obras viárias, gerente de manutenção de vias pavimentadas, gerente da usina de asfalto, gerente de obras viárias, gerente de obras de drenagem e geotécnicas, diretor de projetos, gerente de orçamentos, gerente de projetos viários, gerente de projetos comunitários e melhoramentos municipais, gerente de projetos civis, gerente de projetos de drenagem e geotécnico, diretoria de manutenção e conservação civil, gerente de manutenção dos prédios de próprios públicos, gerente de manutenção de edificações, gerente de obras de próprios públicos, gerente de educação e saúde, diretor de manutenção e conservação viária, diretor de estradas rurais, gerente de conservação das vias urbanas, gerente de conservação de vias não pavimentadas, diretor de logística e equipamentos, gerente de transporte interno, gerente de oficina, diretor administrativo, gerente administrativo e gerente de planejamento orçamentário. E por que dessa reestruturação da Secretaria de Infraestrutura Municipal? A criação dessa secretaria inicia-se em um desmembramento para possibilitar a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana. E assim, dedicar-se às obras e intervenções de infraestrutura necessárias ao município com a construção de equipamentos urbanos, mais adequados às demandas de crescimento da população. A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1º, dispõe que caberá ao prefeito legislar sobre os assuntos de interesse local. Deve-se considerar também que, de acordo com a Lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do município de Jacareí, compete ao prefeito municipal dar cumprimento às deliberações da Câmara e também dirigir, fiscalizar e defender os interesses pertinentes ao município. De acordo com os incisos 1, 6, 9, 14 e 31 do artigo 61 da supracitada lei, ainda dispõe que caberá ao prefeito, entre outras atribuições apresentadas, a iniciativa de leis promover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Conforme o demonstrativo da Secretaria de Finanças, a criação de cargos se equilibra com a extinção dos cargos declarados vagos. Portanto, o município não terá gastos com a criação dessa secretaria e de cargos. Obrigado. Processo em discussão? Senhora Presidente, vereadores, o público presente aqui na galeria, você que nos acompanha pela TV Câmara. Antes de falar desse projeto, eu gostaria de falar também um pouquinho, para dar uma introdução a respeito da infraestrutura no nosso município. Nós sabemos que o governo anterior, ele fez um desfile enorme de caminhões e tratores pela cidade. Fez um desfile, não sei se vocês puderam presenciar, onde nós, nessa casa aqui, aprovamos 13 milhões de reais para que pudesse ser investido nesses caminhões, nesses tratores, enfim, nesses equipamentos que a proposta era o quê? Ajudar na manutenção do nosso município. Mas nós sabemos hoje que esses equipamentos se encontram na infraestrutura, muitos deles sem manutenção. estão lá, vamos dizer assim, parados, porque falta manutenção. Então, olha a situação que ficou do passado, para que a gente possa enfrentar nesses dias agora. Agora, indo para esse projeto, a proposta aqui, a princípio, eu confesso que eu não havia entendido essa proposta. Por quê? Porque eu imaginava que fosse a criação de uma nova secretaria para o município. E é natural que eu, estando vereador aqui, fiz compromisso com a população e reforço esse compromisso que iria andar na verdade, na transparência e sempre a favor das famílias, jamais eu poderia votar aqui favorável a um projeto que fosse dar gastos aos cofres públicos num momento de crise tão difícil que a gente enfrenta. Então, dentro desse projeto, é interessante que nós chegamos à conclusão, e é isso que me motivou a estar favorável a esse projeto. Por quê? Porque a infraestrutura será dividida em duas, ou seja, não terá gasto para o cofre público, será dividido em duas secretarias, onde simplesmente é como se fosse o quê? Fragmentar a secretaria de infraestrutura para depois o outro projeto que nós vamos discutir aqui, para formatar uma secretaria de mobilidade urbana. Então, a questão também que eu tenho visto que nós, enquanto vereadores, eu estive até com o prefeito conversando com ele também e com o vice-prefeito, a respeito dessa manutenção que precisa ser feita nos equipamentos lá, que estão sem manutenção, e que a infraestrutura realmente estava muito pesada, e com relação também ao que eu defendi numa data anterior, o quê? Eu cheguei a falar por várias vezes aqui que era necessário abrir uma secretaria de trânsito. Então, veio acalhar o quê? Que dentro desse outro projeto que nós iremos votar aqui, estará incluído, dentro da secretaria de mobilidade urbana, aprovando esse primeiro, para dividir em duas secretarias de infraestrutura, nós vamos estar incluindo a diretoria de trânsito, de transporte também, junto com a diretoria de infraestrutura. Então, isso vai ser o quê? Vai ser um avanço para Jacareí. Eu também estive conversando com o ex-vereador Edinho Guedes, que está aqui presente na sessão de câmara. Fiz alguns apontamentos para ele, até apontamentos apimentados, vamos imaginar assim, mas chegamos a uma conclusão que Jacareí ganha. E eu acho que, nesse momento, nós temos que o quê? Abaixar as bandeiras partidárias e a gente caminhar no sentido do quê? De evoluir e de ajudar o nosso município. Então, ficam minhas contribuições aqui. E o que me muito motivou a estar favorável a esse projeto foi porque não vai trazer gastos aos cofres públicos. Ou seja, só vai dividir a Secretaria de Infraestrutura em duas para ter melhor atendimento para a população. O projeto continua em discussão? A gente tem uma cultura, às vezes, de esquecer de muitas coisas que a gente diz aqui no passado. Na minha posse, eu disse o seguinte. Eu não fui reeleito, eu fui eleito para um novo mandato. É uma outra história, é um outro momento. A gente não deve ficar recorrendo ao passado. Mas parece que alguns vereadores se esquecem das posições que tomaram aqui e agora mudam de posição. Eu sempre digo, você tem que ter lado. Opiniões, elas precisam ser trabalhadas e ser analisadas. Eu quero começar, logicamente, deixando bem claro que esse projeto que está sendo colocado, ele não é uma criação, não é uma invenção. Na verdade, é uma necessidade que o prefeito, a administração atual, ela tem que tomar em função de um problema. É verdade. Mas eu pergunto para vocês, quem criou esse problema? Quando o governo, em 2009, eu não era vereador, deixar bem claro, aprovou uma reforma administrativa, os urubus de plantão, eles correm para tentar inviabilizar o governo. Baseados, às vezes, até em coisas que são realmente interessantes, são verdades, precisam ser melhor analisadas, até porque nós temos uma evolução no processo da administração pública, em que não só a população, como os técnicos, especialistas, eles começam a enxergar que realmente havia uma falta total de respeito, e era tudo feito meio que a bel prazer para atender os seus apaniguados, apaziguados políticos. E isso está sendo corrigido com o tempo, isso é muito bom, isso é muito bom para a sociedade. Naquela oportunidade, as pessoas correram, a promotoria acatou o pedido, entraram com esse processo, e esse processo, ele correu todo esse tempo, e veio acalhar justamente aonde? Aonde quem cuspiu para cima. Cuspiu para cima, caiu na cara dele. E agora estão pagando um preço. Eu acho que o momento, ele é oportuno. Por isso, Rodrigo, quando eu disse que precisamos detalhar melhor os cargos, e quem pode ocupar esses cargos, justamente por conta dessa evolução. Eu acho que, eu não conhecia a máquina pública, o Ângelo que está aqui, foi secretário. Em outros tempos, se criava os cargos, não precisava nem dizer o que ia fazer. Você estava a criar a estrutura lá, ninguém se importava com isso. Com o tempo, foi se refinando esse conhecimento, e o pessoal começou a entender que precisava ir adequando. Então, quando eu disse que muitos dos cargos da educação, eles já precisam ser definidos, é porque o passado e os erros nos ensinam que nós precisamos corrigir isso. E é por isso que essa legislatura nova, ela tem por obrigação ajudar o novo governo a criar essa estrutura para que o próximo que venha, e a gente não sabe quem é, possa usar de forma equivocada. É só essa a questão. E quando você disse assim, ah, mas o antigo não tinha. Porque foi feito realmente de uma forma equivocada, não tinha tanta exigência, tanto é que quando entraram com a petição na promotoria, foi acatado, e o resultado está aí, que tinham muitos erros. E cabe a nós agora corrigirmos esses erros. E nesse sentido, eu até havia falado lá com vocês, vocês se lembram, que eu disse que esse projeto, ele contém vários erros, na minha opinião, várias discrepâncias, que não bastam apenas emendas para que a gente faça. Bastaria um pouco mais de tempo. E quando eu estou falando de tempo, é uma semana, não é um mês, não, gente. Não vou fazer como o pessoal fazia aqui, queria que adiasse o projeto para 10 sessões. Não, é para a próxima sessão, para que a gente possa, inclusive, passar essas informações para o novo governo, para corrigir algumas distorções, que, na minha opinião, não cabem. Como, por exemplo, você ter cargos aqui de gerência, com salários de 3.700, que exigem ensino médio completo, e você tem cargos de gerência de 2.800, exigindo curso superior. Ou eu estou louco? Qual é a vantagem de você estudar mais, então? Nós vivemos num processo, onde temos que valorizar a educação, valorizar os estudos. E aí, aqui, eu apontei aqui, nove, dez cargos que estão incoerentes. Você pega, por exemplo, diretor de logística, exigindo curso técnico. Salário de quase 6 mil reais. E aí, salários de 2.800 reais, exigindo curso superior. Será que eu estou louco? Então, eu acho que é só questão de ajuste, só que são muitos os cargos. Então, não dá para a gente votar um projeto desse, que, na minha opinião, está incoerente. Nós fizemos uma reforma administrativa aqui, o vereador Edinho, que está até aqui presente, se lembra? Um dos critérios que nós colocamos é que, para assumir determinados cargos, você tem que ter um estudo. Não é desmerecer, às vezes, a experiência das pessoas. Mas, se a gente quer avançar e quer começar a construir algo realmente que vai dar uniformidade e continuidade para o processo, a gente não pode votar esse projeto aqui. Ele é de afogadilho, sim. O da educação também foi. Porém, nós já colocamos aqui os motivos pelos quais nós votamos a educação. Já o da infraestrutura, eu acho que não há necessidade de votarmos hoje. Eu vou colocar, inclusive, aqui um requerimento pedindo para que a gente adie para a próxima sessão. É uma semana só. E aí a liderança aqui, que é o Rodrigo Solomão, possa passar para que se corrija isso aqui. Que é coisa rápida para se corrigir. Uma outra questão. Já falando do processo que vai ser colocado em seguida. Que é a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu lembro bem, Fernando. A forma como você colocou aqui, eu gostaria muito que você tivesse essa postura também da outra vez. Porque se nós tivéssemos criado essa secretaria à época, e foi colocado para nós essa proposta, porque era uma necessidade latente, da qual nós sabíamos que realmente o trânsito, baseado só em uma diretoria, e assim como o transporte urbano também, não dão mais conta. Mas se nós fizéssemos naquela época que era, estavam criando um cargo. Estavam criando um cargo para colocar a gente. Hoje o discurso é outro. É a necessidade da cidade. Eu acho bonito isso. Mudar de posição. Não. Mudar de posição. Mudar de opinião. Enxergar a cidade. E eu acho também, já entrando em outro assunto, que Jacareí necessita de uma secretaria de mobilidade urbana. Não sei se é o momento, mas isso aí é o próximo processo. Voltando, inclusive, nessa questão da infraestrutura, a gente vê outro erro aqui. No inciso 6º do artigo 2º, uma das atribuições da secretaria de infraestrutura. Realizar engenharia, operação e fiscalização do tráfego urbano. Olha, se eu estou criando uma secretaria de mobilidade urbana, isso aqui já não faz mais parte da infraestrutura. Tem que fazer parte da nova secretaria. Então, já tem atribuições aqui que, na minha opinião, não competem. Assim como tem uma outra, que é o inciso 12. Gerenciar e executar os serviços relativos ao transporte público municipal. Eu não estou criando uma secretaria, então isso aqui não pode fazer parte da secretaria. Está vendo como tem erro? Não é, não é uma crítica. Não é uma crítica por que ficar. São coisas objetivas. Que nós... Caramba. Enfim, eu faço aqui um requerimento, o novo presidente, para que a gente adiasse esse projeto. Para a próxima sessão. Não estamos querendo travar nada. Porque eu falei, acho que tem que ter isso, porque é necessário. É um projeto que o prefeito teve que fazer para poder, inclusive, nomear toda a equipe de confiança dele para trocar a cidade, trocar a infraestrutura. Não sou contra, sou a favor. Mas precisa corrigir essas distorções. Portanto, eu coloco aqui o meu requerimento para que seja adiado para a próxima sessão, para que sejam corrigidas essas distorções. O requerimento e pedindo a adiagem para uma sessão do vereador Arildo está em votação. Os contrários se manifestam. Presidente, só para justificar o meu voto... Por favor, está em votação o pedido do vereador. Após, se eu justifique. Ah, sim. Espera aí. Seja bem clara, presidente. Antes de eu justificar, vai votar? Senta aí, Adriano. Não entendi. Pois não, Fernando. É, então, porque... Só quero justificar o porquê que eu vou votar favorável ao adiamento do projeto. Por quê? Eu acho coerente a forma que o vereador Arildo se posicionou com relação a esse importante projeto de envergadura enorme. Então, eu também acho que não haveria problema nenhum esperar mais uma semana, discutir mais, enfim, até em comum acordo com todos, para que a gente tivesse a votação de todos aqui favorável. Então, é... Mas quero encaminhar o meu voto já antes favorável. Enfim, mas estou de acordo com o que possa ser encaminhado aí a... Adiamento. Adiamento. Tá? Presidente. Pela ordem. Eu já encaminho o meu voto contrário, só justificando que, junto com a mensagem modificativa que chegou do prefeito, nenhum cargo com salário, com atribuição de 2,108, exige ensino superior. Ele mandou a mensagem modificativa, chegou para a gente, não tem nenhum exigindo o curso superior. Dá uma olhadinha aí, eu já encaminho o meu voto contrário. Presidente, por favor. Não podemos votar o adiamento desse projeto, porque nós temos gente na rua, foi dispensado o pessoal, foi dispensado 80, pessoal, o Parque Imbalua não tem subprefeito, São Silvestre não tem subprefeito, nós somos vereadores, o Arildo é vereador de São Silvestre, eu sou vereador do Parque Imbalua, nós não podemos ficar lá. Quem tem que resolver o problema são dois subprefeitos da cidade, dos dois distritos. E esse povo está parado, por causa do liminar. Por isso, nós não podemos adiar o projeto. Adiar o projeto é prejudicar a população da nossa cidade de Jacarei. Sou o contrário disso aí. Senhora Presidente, eu também queria aqui encaminhar que sou o contrário. Talvez seria até uma falta de responsabilidade, eu acho que aqui nós temos que esquecer as bandeiras partidárias, e pensar a situação que se encontra na nossa cidade hoje, esburacada, enfim, todos os setores que a gente vai, a situação que se encontra. E falar que esse projeto não é bom para a cidade, pedir mais tempo, eu acho que cada vereador aqui recebeu esse projeto no dia 27. Eu acho que teve tempo suficientemente para estar lendo e analisando. Por isso, é fundamental que façamos a votação hoje desse projeto em respeito a essa população que está aí esperando o nosso trabalho. Então, eu sou contrário ao adiamento dessa votação. É como o presidente da casa, todo mundo sabe que a presidente só vota quando há empate. Mas eu gostaria de dar uma opinião referente a esse projeto, por conta que nós estamos vendo que a Secretaria de Infraestrutura é uma secretaria de prestação de serviço imediato e emergencial. Estamos em janeiro, época de chuva, as árvores, os buracos, os locais estão se inundando. Nós vimos aí a correria da questão da infraestrutura, onde mais de seis bairros ficaram sem acesso de transporte. Então, eu entendo que essa secretaria é uma secretaria de serviço imediato e urgente. Continuando, mais alguma manifestação? Então, voltando novamente ao pedido do vereador Arildo, solicitando o adiamento do processo. Os que foram contrários, por gentileza, levantem o braço. Oito votos ao contrário. Continua a discussão do projeto. Então, oito. Oito. Oito votos. Presidente, eu podia só tomar um minutinho, por favor? Só um minutinho. Na primeira emenda da educação, nós ficamos perdidos aí. Um levantou, ou nós levantamos, ficamos de pé, ou levantamos o braço, ou nós vamos... Porque, então, mandaram nós ficarmos de pé. Um fica, o outro não fica. Vamos decidir aí, porque nós estamos tudo novos aqui na casa. Então, para nós votar certo aí. Obrigada, vereador, por essa observância. Então, fica assim, acordado. Sempre que falar votação ao contrário, a manifestação, então, será de braços levantados. Ok? Parabéns. Pois não, Bolinho. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que, mais uma vez aqui, eu queria parabenizar pela iniciativa desse projeto, de estar votando pela importância. E aí, muitas vezes, eu já me preocupo, a gente que está chegando agora, das pessoas dizerem o seguinte, que não é oposição por ser oposição, mas esse é um projeto que a importância que tem em relação das pessoas que está precisando. Se nós formos hoje, no Veraneira já, em vários dos bairros da cidade, nós vamos presenciar a situação que se encontra nos bairros da nossa cidade. E aqui pedir para adiar esse projeto para mais uma semana significa, morador, que você vai sofrer mais uma semana. Significa que os moradores vão continuar andando nas estradas esburacadas, nos asfaltos esburacados. E nós temos que ter um compromisso aqui com a sociedade, com a população, porque fomos eleitos para isso, para administrar essa cidade. Essa cidade que, infelizmente, ficou largada por muitos e muitos anos. E hoje nós estamos vendo, a população está pagando a falência na saúde, no transporte, no trânsito. Enfim, por isso nós temos que ter a maturidade suficientemente para estar aqui, sim, defendendo esse projeto, porque é de interesse não só dessa casa, mas da população. Falar que vai aumentar, vai onerar os cofres da prefeitura, nós temos compromisso, sim, de fazer. Se nós pegarmos a estatística hoje, em relação ao trânsito, aqui o transporte, nessa cidade nunca teve um engenheiro de trânsito. E aqui, desde a minha outra candidatura, que eu defendi a criação do transporte, que agora nós vamos estar criando a mobilidade urbana, se vocês pegarem o último levantamento que deu, foram 783 acidentes aqui nessa cidade. E ontem um, infelizmente, com vítima fatal. Isso significa que o trânsito nessa cidade de Jacarei mata mais do que o crime. Então, meus amigos, nós temos que começar a analisar e ver, de fato, a importância que tem desse projeto. Porque aqui não dá para a gente empurrar com a barriga mais para frente. E a população sabe disso. E é nesse sentido que eu acho que os vereadores que votarem a favor desse projeto estão votando a favor do povo. O que nós não podemos cometer aqui é a injustiça de estar votando contra a população, contra o povo, porque o povo está cansado, está calejado de sofrer. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos encaminhando todos os projetos para que a cidade caminhe, para que a cidade continue se desenvolvendo, para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. E é nesse sentido que nós estamos votando favorável, sim, a esse projeto e votar para que esse projeto seja votado hoje nessa casa. Eu sou contrário a querer adiar esse projeto, até mesmo porque a população de vários bairros está esperando o que nós vamos fazer aqui hoje, porque eu tenho certeza, assim que esse projeto for aprovado, amanhã, depois de amanhã, os bairros vão começar a ter os seus trabalhos executados. Aqui nessa cidade, nos municípios, são 325 quilômetros de estrada de chão. Eu acho que muitos vereadores aqui, talvez, não chegou a ir nessas estradas de chão. Aqui no São Benedito, os outros lugares, São Silvestre, Meia Lua, que está sem o subprefeito. E é importante nós nos conscientizar para estar votando, para que esses profissionais já comecem a trabalhar em prol da população. Por isso, eu deixo aqui registrado muitas vezes a indignação de pessoas querem votar contra esse projeto. E é aquilo que eu falei no começo. Eu acho que as pessoas estão começando a acompanhar e nós temos que esquecer a bandeira partidária. Nós temos que pensar mais no povo e na população. E é por isso que nós estamos aqui, com todo o respeito à população, nós votamos favorável que esse projeto seja votado hoje nessa casa. O processo continua em votação. Gostaria que a plenária ouvisse bem a discussão dos vereadores. O projeto continua em discussão? Então, agora a gente vai passar ali... Vamos ouvir o vereador? No que diz respeito à criação da secretaria, o que tem sido falado nos últimos dias é que vai haver uma mera divisão da estrutura interna da Secretaria de Infraestrutura. Que dessa secretaria criariam uma outra, que é a de mobilidade urbana, e que os cargos permaneceriam os mesmos com relação à Lei 5.498, que é que criou a administração anterior, que criou a Secretaria de Infraestrutura anterior. Apesar do tempo, como bem frisou aqui o vereador que me antecedeu, o projeto chegou na sexta-feira, eu tive o cuidado de verificar na legislação anterior qual o número de cargos que tinha a Secretaria de Infraestrutura. Até para que eu pudesse olhar na somatória dos cargos que serão criados e fazer esse comparativo. E a conta é simples. Nós precisamos somar os cargos que vão ser criados na Secretaria de Mobilidade Urbana e os cargos que serão criados na Secretaria de Infraestrutura. E a lei anterior que criou a Secretaria de Infraestrutura Municipal estabelecia 47 cargos comissionados. Novos vereadores e vereadoras, se nós formos somar os cargos que estão sendo criados hoje aqui, da Secretaria de Infraestrutura com a Mobilidade Urbana, nós vamos chegar a 54 cargos comissionados. E não é uma conta difícil de fazer que foram criados seis ou sete cargos a mais. Então, nós não podemos propagar a informação de que houve uma mera divisão. Pelo contrário, se eu somar os cargos de criação dessas duas secretarias, os cargos excedem a estrutura da infra anterior. Portanto, eu acho que é bom colocar esse posicionamento até para que a gente debata sobre isso. Nós estamos num momento de não criação de cargos, como o próprio prefeito fez a campanha. Nós estamos num momento de investir o recurso em obras. Mais do que criar secretarias, nós precisamos analisar qual vai ser o investimento em obras de mobilidade urbana que a gente vai conseguir melhorar o trânsito da nossa cidade. Portanto, eu não tenho dúvida que a criação dessas secretarias vai aumentar o número de cargos nessas secretarias. Não tenho dúvida. Porque está aqui no projeto de lei e nós precisamos estar atentos ao que a gente está votando. Agora, o que eu espero com a criação dessas secretarias é que a gente faça grandes obras que melhore a malha urbana da cidade para que a gente possa fazer com que o nosso trânsito seja mais seguro e também seja mais rápido. Agora, uma questão que eu quero colocar é o que tem se falado na internet, na mídia, é que Jacareí teve mais mortes no trânsito que em homicídio na cidade. E eu tive o cuidado também de analisar esses dados no seguinte sentido. Não é que as mortes ocorridas no trânsito foram em malha viária urbana. Nós bem sabemos que a nossa cidade é cortada pela Dutra, é cortada pela Dom Pedro, pelas estradas estaduais. E nessas estradas estaduais e federais, se somadas, equivale a 50% do número de mortes. E eu pergunto para vocês, Jacareí tem alguma gestão sobre a Dutra? Evidente que não. Evidente que não. Esses cargos, esse número de mortes estão computados aqui. O que eu acho que nós precisaríamos também avançar e espero que a secretaria pense sobre isso, é que grande parte dessas mortes e acidentes são ocorridos nas estradas estaduais que cortam a nossa cidade. Essas estradas já se tornaram verdadeiras vias urbanas. E toda vez que nós precisamos fazer modificação, nós precisamos recorrer ao governo do Estado, precisamos ir aos órgãos estaduais para poder fazer uma sinalização melhor. Eu defendo que essas estradas sejam municipalizadas e, se não municipalizadas, que a gente estabeleça convênio com o governo do Estado para que o município tome conta dessa sinalização. ouvindo as pessoas que moram no entorno para que a gente construa uma sinalização eficaz. Porque nós não podemos aqui ficar se é mais mortes ou menos mortes na estrada federal ou na via urbana. O que nós temos que discutir aqui é que Jacarei tem um trânsito seguro capaz de que a gente não tenha nenhuma morte. Essa é a nossa meta que nós temos que perseguir. E é para isso que eu quero debater esse projeto. Eu entendo a colocação do vereador Arildo. É uma secretaria importante, a infraestrutura. Também entendo a ponderação dos demais vereadores que falam da urgência no serviço que deve ser prestado. Mas algumas questões aqui precisariam ser melhor debatidas. Eu penso que algumas questões apontadas pelo vereador sugiram o vereador que sejam apresentadas na forma de emenda para que a gente possa corrigir essas distorções e ao mesmo tempo dar conta de responder ao anseio da sociedade que nos bairros, no centro, em qualquer canto dessa cidade espera um serviço de qualidade eficaz prestado pela Secretaria de Infraestrutura. É o que penso. Projeto continua em discussão? Só queria informar que houve uma mensagem modificativa no projeto da lei que cria a Secretaria de Infraestrutura encaminhada pelo prefeito Zéia Santana, o qual está disponível no sistema desde o dia 30 de janeiro para todos os gabinetes dos vereadores. Então, eu coloco em votação essa mensagem modificativa. Os que forem contrário, que levante o braço. Então, aprovada a mensagem adicional do prefeito modificativa. E agora, então, nominalmente, vamos à votação do projeto. O projeto número 3 não tem nenhuma emenda. Então, vamos à votação nominal como pede o regimento. Vereador Abner de Madureira, favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Aderbal Sodré vota favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Justificando o meu voto, tendo em vista que eu discordo de alguns pontos aqui, logicamente, que o meu objetivo não é, como muitos disseram aqui, atrapalhar o andamento da cidade. É uma questão de posição por eu justamente ter lido o projeto, contrário do que as pessoas entenderam, vi as distorções, acredito que essas distorções possam trazer problemas por não concordar e eu me abstenho dessa votação. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhora Presidente, eu quero encaminhar o meu voto favorável. Como é o voto do vereador Juarez Araújo? Só justificando o meu voto, a gente sabe da grande demanda que tem a Secretaria de Infraestrutura, ainda mais nesse momento de chuvas, grandes chuvas, e a gente percebe sim que a zona rural, por exemplo, os bairros que não têm asfalto, eles estão totalmente detonados. Então, meu voto é favorável para que a gente possa agilizar isso mais rápido. possível. O voto do vereador Luiz Flávio. Senhor Presidente, ante a necessidade, o meu voto é favorável. Senhorita, não é senhor presidente? Por favor. Senhora Presidente. Obrigada. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando o meu voto, como bem falou o vereador Paulinho, a gente está nos bairros como Veraneu e Jau e Irajá e ver que a população não tem acesso por falta do nosso operacional do infraestrutura. Não tem acesso nem à saúde. Uma bolusa você não consegue chegar e nem sair de lá. Pela necessidade dessa população, o meu voto é favorável. como vota o vereador Paulinho do esporte? Sabemos a dificuldade sim do infraestrutura, estive lá presente, ela está totalmente parada e como foi falado, nós que acompanhamos os bairros mais carentes, eu mesmo que moro no bairro do Rio cumprido. Temos uma dificuldade muito grande lá, as ruas de terra estão precárias, com crateras e também Irajá, o Ijal, 22 de abril, sabemos a dificuldade com o infraestrutura e ele tem que voltar ativo o mais rápido possível que com a nossa aprovação de hoje que segunda-feira com a demanda do prefeito que já estejam na rua ajudando a população do Jacareí. Sou favorável. Como vota o vereador Paulinho dos condutores? As dificuldades da população é muito difícil e hoje nós estamos aí percorrendo diversas ruas da cidade, nos bairros, parabenizar já também, hoje as máquinas já começou no Lago Azul trabalhar, aquele povo sofrido dali que estava com uma dificuldade danada, então eu acho que não é justo a gente esperar mais uma semana para estar assim sacrificando ainda mais a população, por isso eu voto favorável ao projeto. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Nesses últimos dias do nosso gabinete a gente vê atendendo a demanda de pessoas de várias partes da cidade, pessoas principalmente da região do 22 de abril, Igarapés, 1º de maio, que sofrem muito com essas chuvas, o pessoal lá do Brotas, as crianças agora começando as aulas têm que caminhar 5, 6 quilômetros em cima do barro com sacolinha nos pés para não chegar com o pé vermelho de barro na escola, infelizmente a gente tem gente que vive assim, por isso eu voto favorável. Como vota a vereadora Sônia, Patas da Amizade? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Olha, eu que tenho andado para os bairros aí, do dia 1º para cá, não parei de trabalhar, fui em 51 bairros, daqui a pouco vou mostrar as fotos lá. Tem que ter essa secretaria na cidade, como é que está o Bate, São José, outros cidadãs e Jacarinha não pode ter? Nós não podemos jogar essa cidade para atrasar o lado do povo. Meu voto é favorável. Projeto da Lei Executiva número 3, que cria a Secretaria de Infraestrutura Municipal, foi aprovado com 11 votos favoráveis e uma abstenção.